Música Fala galera do canal do Vico Voltamos aqui no canal e estamos aqui no nosso curtir Simulator 2, vamos fazer essa entrega aqui com a nova DLC A DLC do... Carga gigante aqui Vamos fazer aqui um entreguinho Fiz aqui para a circulação gigante Vamos fazer o final aquele caminhão de... Aqui é um gigante gigante Divina, será que estou? Vamos fazer uma entreguinha aqui Vamos ver aqui, evite qualquer possível colisão com os rígidos de escolta E mantenha a carga entre eles Não dirija fora da rota estimada Nem para os postos combustíveis Áreas de descanto Obedeça os limites de velocidade Que serão controlados pelo veículo de escolta da frente Cuidado com as contrapassagens e outros motoristas na estrada Manobra de mudança de faixa Manobra de mudança de faixa Manobra iniciada pela escolta de trás Alterando e bloqueando a faixa designada A escolta de frente espera até a faixa estar liberada Então ela troca de faixa também Aí eu troco né Certo Vamos aqui saindo já com o nosso caminhão Tamanho do... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiquei escolto aqui O que é isso? 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 Eu vou ver que ele já vai escoque segurando, não é? É, eu me escoquei Eu não tenho nada que fazer manobra com isso aqui, meu amigo. E dificuldade de crescer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou dar o ambiente, pede aí que tá graça, não? Pega aí que me achou Posso ultrapassar a escuta Volta O que é isso? Vindo agora Vamos saber como é que faz para ultrapassar, como é que você escolhe Acho que é só ligar o acerto Vai lá, vai nessa ultrapassada incrível Minha rapaz, bateu Meu amigo, olha como é que ficou o cabelo do lado ali Puta merda Tem que ter dado impacto 31% dando um eco aqui Tava indo tão bem É, não pode ter falta de atenção Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tava 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 O coronário segurou até o encruzamento O coronário segurou Vou pegar a senha dele aqui Não, falou de milha O caminheiro O caminheiro A senhora A senhora A senhora Vamos lá A senhora O Cana Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não tem espaço nele aqui, não reza não, posso pingar no pescoço Acho que aqui só faltou uma escota ser um ninho, né mano, porque sempre que eu vejo uma escota tem que ser um ninho, rapaz, e essa é muito foda aqui, acho que muito deve ser o preço tá muito bom, é isso mesmo, mas é, se eu chegar ali bem em conta pra pegar logo essa carga provavelmente eu não vou ganhar nada pelo aquele dano que eu tô bem alisado com aquele caminhão naquela próxima não tem problema porque a gente tem dinheiro pra caralho olha aí tava aqui, a gente tá vendo o monte de carro, por aqui direito nossa meu amigo, freu com tudo Isso rapaz Falta doida essa Puxar o freio Chamar o freio Pra direita Puxar o freio Puxar o freio Puxar o freio Puxar o freio